Se você disser que eu desafio meu amor Saiba que sem mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar O meu comportamento de antilusical Eu mesmo mentindo devo argumentar E isso é maçã nova, isso é muito natural O que você não sabe nem sequer me sente É que o desafinado me veio o coração Fotografei você na minha only flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música me esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração Só não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música me esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate o coração Eu vou te ver com a sua música me esqueceu o final Eu vou te ver com a sua música me esqueceu o final